Pronto Aí ele quer apertar de novo, ele para Que botão? Que botão? Que botão? Tem um botão de novo Vamos mostrar o nível da cartão para ele? É Vamos fazer o carro Vamos mostrar o nível da cartão Vamos mostrar o nível da cartão Vamos mostrar o nível da cartão Ele vai fazer o carro Esse nível da cartão é esse aqui Carvalho? Dentro da minha sala, deve ter o carro Aí ele está aí Mano Busou Mesmo Algolas Deito Hoje Médio Os Vamos lá. 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 Vamos lá.